Você só vende o produto? Você também? Também. Se precisar. A minha filha tinha que ligar para ele. Depois foi com você. Mandou as fotos? Mandou. Não foi para você? Foi, mandou. Ah, mandou as fotos? Uhum. Sai tudo. Só tem jato de pressão? Tem. Ah, não. Só pode pegar só o produto. Nem vai esfregar direto, não. Só vai esparramar, só que a vassourinha já bateu jato. Ah, é? Só. Não precisa nem esfregar muito, não. Aí você consegue tirar de 100% e a sua pressão de água é boa. É. É boa. É. A Lagun comprou muito. Deixar de um pouquinho encaixar. Deixar de ficar. Não deixando secar, né? Normal. A Lagun aqui vem com a vassourinha de pêlo só. Olha aqui, quer ver? Ela escorreu lá. Só tem a pressão de água, quer ver? Não bate nada, ó. Está bem? Olha lá. Vamos escorrer o quê? Só não escorrer o produto. Você vê? Estou vendo. Estou vendo. Está bem. Estou vendo. Aqui, tem um pouco mais. Um pouco diferente não. Eu acho que é um pouco diferente. Mas isso. Mas ela vai fazer o mesmo todo. É porque na verdade a gente comprou diferente na essa. mas o jato ele consegue fazer esse poro aí que tá mais pretinho